Os moradores de uma rua do bairro Cinebalde, em Rio Preto, já não sabem mais o que fazer, gente, para acabar aí com os transtornos causados pelos caminhões que estacionam no local. Bom, eles dizem que já tentaram conversar com os responsáveis, mas não adiantou não, viu? Até a polícia e a prefeitura entraram na história, mas a situação continua na mesma. As placas estão espalhadas por toda a rua. A proibição do estacionamento dos caminhões está bem clara. Mesmo assim, muitos motoristas descumprem a medida, o que tem causado problemas para os moradores do local. Os meus pacientes, às vezes, não têm lugar para estacionar o carro, fora o barulho, a fumaça que fazem, né? E o transtorno até pessoalmente que já tive com um motorista, que até me ofendeu verbalmente, porque eu pedi para ele estacionar em outro local e ele disse que não sairia porque a rua é pública. Os moradores dizem que a situação se arrasta desde 2007 e que já tentaram de tudo para minimizar os transtornos. Mas não adianta. O barulho, por conta do grande fluxo de caminhões por aqui, incomoda demais. Na maioria das vezes, eles começam a trabalhar 15 para 6 da manhã, 6 horas da manhã. Já tem caminhão estacionando, manobrando, descarregando. Eles descarregam a mercadoria no meio da rua. Dona Valkyria já até colocou a casa à venda. Diz que não aguenta mais. Os caminhões ficam estacionados na calçada em frente à garagem. Os moradores tiram fotos com frequência mostrando as irregularidades. Os veículos vêm descarregar neste depósito de um supermercado. Minha filha chega para entrar, não pode. Meu filho chega para entrar, não pode. Meus irmãos, minha família que tem pessoas doentes, que chega tarde da noite ou então de madrugada, já está tudo tomado ali. Outra reclamação dos moradores é com relação ao mau cheiro que às vezes fica no local por conta do carregamento de produtos orgânicos, o que também tem atraído insetos e animais peçonhentos. Na minha casa nunca teve insetos, nada. Agora começou a aparecer baratas. Inclusive, outro dia apareceu um rato. E, assim, não tem de onde aparecer, não ser vindo dali. A Secretaria de Trânsito de Rio Preto informou que o local é assinalizado e que a fiscalização é realizada pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. A multa para quem descumprir a medida pode chegar a 130 reais. Só no ano passado, a guarda já fez 175 autuações dessa natureza. A gerente do supermercado diz que conhece a realidade e que a empresa está pensando em soluções para o problema. Quando existe um grande volume de caminhão, o nosso segurança ou mesmo nós gerentes viemos até os motoristas, pedimos para que eles se afastem do perímetro, pedimos para que sejam desligados os caminhões. A diretoria já está vendo o que a gente pode fazer para melhorar essa situação aí.